Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Joel, canal de Reacts Gameplay. Hoje teremos um conteúdo da hora. Todas as referências do trailer do Terry, que agora foi lançado no Street Fighter 6, aí o Orfeu fez aqui um conteúdo mostrando todas as referências do Terry, que a Capcom pegou dos Fatal Fury, do Koff, dos Real Bolt, e vai mostrando as referências. Tem referência até de Street Fighter 2, mano. Tem referência até de Street Fighter 2, pra vocês verem a referência. Então vamos ver aqui, ó. Deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, beleza? E é isso aí, sugestões de vídeo, só deixar nos comentários, que é nóis. Beleza? Vamos ver aqui as referências do canal do Orfeu. Olha lá. O Terry rodando o boné, já é uma referência. Quando ele vencia, né? Uma comemoração de... Quando ele vence. Aí ele rodava o boné. Aqui um dos combos, né? Essa magia aqui, ela tem no Real Bolt especial, Domination Ming. Mas também tem no Koff 2002 Ultimate Match, eu acho. Também tem esse golpe. E tem no Koff 99 também. Da hora, mano. Celo. Quero só ver todas as referências. Aqui já é uma referência, né? Intro do... Do Street Fighter 2. Os dois caras aqui lutando. Muitos dizem que o Terry era pra ser o personagem principal do Street Fighter, né? Só que aí aconteceu algumas desavenças e tal. Desavença não. O funcionário, eu acho que saiu do... Do projeto. Uma referência a Fatal Fury, o primeiro de 1990. Ah lá. Caramba. Noki... Noki... Ou... Noki... Isso aqui é um evento, eu acho que... Do pessoal que joga com seus avatars no World Tour, né? Isso aqui é um evento do pessoal lá que cria os personagens lá no World Tour. Aí tem lá umas batalhas lá. Tipo um coliseu. Aí pegaram e fizeram a referência. Caramba, mano. Que da hora, velho. Começando novos faces e tendo boas lutas. Lançar, bebê, comer, dormir, repetir. Seria, é uma boa vida. Eu vou pegar o chefe. Começando! Olha o pau pau o café de... Isso aqui é do KOF 94, né? O pau pau o café do KOF 94. Começando! Começando! Não, ele tá usando o KOF 94 como base pra alguns golpes, ó. Esse golpe aqui. Que tem no KOF 99 que eu falei. Começando! Começando! Rai did that. Eheheh Ah, ó, Mark of the Ovis. Caraca, mano. Essa aí é... Essa música é do Koff 14. Koff 14, essa música. Esse gancho aí ele só tem no Real Bolt, né? Porque no Koff ele não tem esse gancho dele. Essa música é boa também, né? Caramba. 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 Cara, mas a... A Capcom tá fazendo um bom trabalho, velho. Mano, tá muito idêntico, velho. Os golpes, tudo. Tá muito bom, mano. Caramba, velho. Os cara estudou mesmo, velho. Os cara foi lá e viu vídeo por vídeo, viu jogo por jogo. E aí E aí E aí eu acho que eles fizeram o Terry mais completo que já teve o Terry tinha tanto golpe mas tanto golpe que os caras tiveram que fazer no KOF 98 duas versões do Terry uma versão dele do KOF mesmo 97, 98 fizeram um Terry com select que tinha os golpes de Hellbolt não tinha como colocar tanto golpe tanta skill, tanta coisa só faltava um teleportezinho pra ele dar um teleporte pro Terry esse é o Terry com o teleporte isso aí é arranjo né versão ao... com arranjo e aí e aí Power Deck! É tipo assim mano, tem algumas coisas, o Teru tá com a roupa do Garou, mas ele não tá com os recursos do Garou né mano. Tipo Fenty, Breaking, não tem nada disso, eles não colocaram essas habilidades que é do Mark Deolves e que vai vir agora no jogo novo 2025, Fatal Fury. Acho que a SNK não quis colocar os golpes dele do novo Fatal Fury. Não tem nem Fenty, nem... Breaking... Os Heavy eles não colocaram, nada de Heavy. Acho que eles... Essa exclusividade eles não quiseram deixar passar. Que é um jogo novo né, um jogo que vai ser lançado agora mesmo em 2025. Mais das versões mais antigas de Hellbolt. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Isso aí é estranho. Tchau, tchau. Todas, 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 todos. Muito bom, mano. Beleza. Se gostaram da minha reação, pessoal, se inscrevam no canal. Deixem suas sugestões de vídeo aí nos comentários. É nóis. Se inscrevam para mais novidades. É nóis.